Fala pessoal, André Fauci aqui. Agora são 2h46 da madrugada no Brasil. Eu quero fazer um update do Bitcoin porque eu só consegui parar aqui agora e como eu não vou provavelmente conseguir acordar muito cedo amanhã devido ao horário aí, eu já vou fazer aqui um update para vocês, já deixo aqui no canal para vocês acompanharem o que eu estou de olho, beleza? Então galera, nesse vídeo eu quero falar sobre o Bitcoin, o que a gente pode esperar aqui, que está num momento decisivo aqui, muito importante, os mercados estão sangrando aqui, né? Vou falar sobre o Bitcoin, também falar sobre o Ethereum rapidamente e comentar aqui também sobre a SP500, o índice do dólar que a gente pode esperar. Então galera, vamos lá, deixa aquele like aí para apoiar, realmente ajuda bastante o canal mesmo. Então eu já vou passar direto para a tela aqui para a gente poder dar uma olhada. Vamos começar então olhando aqui o Bitcoin, tá pessoal? É o seguinte, bom, primeiramente pessoal, vale a pena vocês olharem as últimas análises do canal, eu acho que eu não vou ficar repetindo coisas que eu já falei aqui, eu falei sobre esse RSI aqui no semanal, que é importante que a gente pode ter esse rompimento aqui, se ele vier rompimento para cima, pode sim desencadear aqui algo interessante para o Bitcoin, tá? Vale a pena vocês olharem. Aqui no meu canal tem as últimas duas análises que são bem importantes, o DXYBTC e também a Bullrun aqui aquecendo, pessoal. Vou tentar deixar o link aqui em cima para vocês, para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Então acompanhem, também tem um vídeo do professor Edgar aqui também, que ficou bem bacana, deem uma assistida nesses vídeos aqui, são importantes, beleza? Então galera, o Bitcoin, vamos primeiro descer o tempo gráfico aqui no diário. A gente rompeu aqui então essa bandeira, né? A bandeira aqui que a gente está formando no diário, rompemos para baixo aqui, tá? Fechamos o diário abaixo da região dos R$39.500. Então galera, eu falei para vocês que a região que eu estou interessado, né? Bastante interessado em comprar Bitcoin aqui, né? Entrar em posicionar mais e a região dos R$37.500. É o seguinte galera, eu estou me posicionando aqui, contudo, devido ao risco do mercado como está aqui agora, eu estou reduzindo minha mão aqui, tá pessoal? Estou acumulando nessa região sim, R$37.500 até a região dos R$37.500, ali estou acumulando, tá? Mas abaixo do que eu gostaria de fazer, eu tinha ordens ali penduradas que eu acabei reduzindo a mão. Então, o motivo disso aqui pessoal, o motivo todo de ter a mão nisso aqui, é que realmente esse rompimento aqui para baixo que a gente teve, ele foi um rompimento que ele, para mim, está confirmado, tá? E aqui também no análise de sentimento a gente pode ver, a gente viu aqui então o nosso, aqui ó, o Open Interest pessoal subindo fortemente aqui, ó, junto com também o Long Short Ratio subindo, ó. Então, isso aqui leva, mostra para a gente aqui que está colocando muita liquidez aí abaixo para o Bitcoin, tá bom? Então, isso aqui gera bastante risco para mim, tem aqui chances sim do Bitcoin romper, perder a região dos R$37.000, né? E buscar, briscar regiões mais abaixo para liquidar essa galera que está aqui comprando errado, tá galera? Então, esse aqui é o ponto todo aí, tá? E a mesma coisa para o Ethereum, vou comentar para vocês, é a mesma questão aqui, o Ethereum rompeu, né? A gente viu aqui, viu aqui então o Long Short Ratio subindo junto com o Open Interest também, tá? Então, são dois rompimentos aí que estão, na minha opinião, bem confirmados aí, tá? As retrações que a gente tiver para o Bitcoin aí, para o Ethereum agora aqui, pode ser boas oportunidades para a gente entrar num short, né? E a gente pode avaliar aqui agora no vídeo, mostrar para vocês as regiões que a gente pode fechar as nossas operações, ou então, ou a gente pode também, no caso, abrir, né? Entrar em uma ordem de compra, né galera? Lembrando que a gente já está, assim, bem, corrigiu bastante já para o Bitcoin, tá? A gente está em medo total aí no mercado, tá? Então, está em extremo medo aí o nosso indicador de Fearing Grid Index. Então, com certeza, são regiões aí para a gente poder comprar, né? Pensando mais aí no médio e longo prazo, tá pessoal? Até o Ethereum aqui está bem complicado, a gente vê que tem muita ordem sendo colocada aqui para o Ethereum, tá? Está bem ordem de venda, né? Sendo colocada para o Ethereum, não tem tanta ordem aqui de compra, a gente pode ver que o Delta aqui, ó, está bem, né? Bem aqui para os lados dos ursos, tá pessoal? Então, realmente está complicado para o Ethereum, para o Bitcoin é a mesma coisa, está entrando aqui a ordem de compra, mas nem tanto aí, tá? Agora entrando bastante ordem de venda nessa região. Então, para mim, pessoal, olhando aqui o nosso indicador do High Block Capital, que eu vim mostrar para vocês também aqui, ó, a gente tem, assim, uma liquidez aqui em cima nessa região, tá? Para pegar. Então, para mim, todas essas regiões aqui, ó, a gente pode, assim, entrar em região em short a partir daqui, tá? Na minha opinião, quando começar o preço subir, a gente vai entrar, pode entrar em posição de short com o stop aqui em cima, tá? A gente pode até dar um stop em uma margem maior aqui, tá? Acima dessa região aqui, próxima dos... Deixa eu ver aqui onde está, mais ou menos essa região aqui, está acima dos 41, tá? 41 mil dólares, a gente pode botar o stop acima aí, tá? Na minha opinião. E o Bitcoin pode, sim, voltar aqui e testar aqui. Inclusive, testando esse fundo aqui nesse momento aqui, ó, né? A gente pode começar a entrar em operação de venda aqui, na minha opinião, tá? Acho que é interessante para... Porque provavelmente o preço vai dar uma subida aqui para poder estopar essa galera aqui, né? Esses shorts aqui, tentar liquidar essa galera que entrou muito pesado aqui nesse short. Com certeza tem bastante dinheiro que entrou também, né? Então, o Bitcoin não vai deixar, né? Se a galera entrar, ficar ganhando dinheiro fácil assim, tá? Então, provavelmente a gente pode ter uma confirmação, tá? Se a gente voltar para o gráfico do Bitcoin aqui, tendo 4 horas, a gente pode ver aqui, ó. A gente pode vir, então, aqui testar esses fundos aqui novamente, né? Que são regiões de... Que a gente tem aqui a próxima região dos 39.150 dólares. A gente pode vir testar de novo essas regiões aqui que tem bastante volume. E a partir daqui, a gente tem, assim, a oportunidade de short aí, tá, pessoal? Então, na minha opinião, essas aqui são regiões que a gente pode buscar entrar aqui num short. Vou até botar aqui para a gente desenhar aqui, ó. Tá? A partir daqui, eu diria, assim, seria um short... Eu diria... Vamos puxar aqui também o VPDR, vou te dar uma olhada, ó. Nessas regiões aqui, tá? E com o stop aqui na região dos 41.000 dólares, que mais ou menos seria interessante. A gente pode, então, avaliar aqui, pessoal, alguns alvos aí que eu vou comentar para vocês, tá? Que, de novo, pode ser alvos para a gente ou fechar a operação de short, tá? Ou então a gente, no caso... Ou então a gente, no caso, entrar, né? Já entrar comprado aí, pessoal, também, né? Dependendo se você quiser fazer compras aí para o médio prazo do Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, para mim, a primeira região aí, com certeza, é a região dos 37.500, tá? 37.500, 37.000 dólares. Eu acho que vale a pena de colocar. E estou acompanhando uma linha que eu vou comentar para vocês mais adiante aqui, que seria na faixa dos 35.000 dólares aí que sim o Bitcoin poderia pegar, tá? Com 35.000 dólares, a gente poderia buscar aí e testar essa região. Isso daria aqui para a gente aí, pelo menos aí, um risco retorno de 2 para 1 aqui, tá, pessoal? Nessa operação aqui, tá? Então, seria algo que eu estou de olho para o Bitcoin. O Bitcoin, obviamente, aí tem que cuidar porque a gente já corrigiu bastante, né? Praticamente corrigiu muito aqui. Então, isso faz a gente também não entrar tão pesado aqui nesse short, tá, pessoal? A gente já corrigiu 22% para o Bitcoin. Enfim, tá? Eu acho que tem que ter um pouco de noção para não sair vendendo tudo aí, porque não é uma operação de short que a gente está praticamente vendendo aí numa região de suporte que a gente está para o Bitcoin também, tá? Então, isso é importante. O que está deixando aí, deixando bearish aí é realmente a questão do sentimento que piorou bastante aí, confirmando esse rompimento, tá bom? Então, pessoal, que linha é essa aqui que eu estou falando aqui embaixo, né? Vamos até puxar o diário e mostrar para vocês aqui, ó. Tem uma linha aqui amarela aqui embaixo, pode ver que tem alguns toques interessantes, ó. Então, aqui, esses dois toques aqui, tá? E a gente tem mais um toque aqui também nessa região. Então, por isso, o Bitcoin pode sim testar essas regiões mais abaixo dos 35 mil dólares aqui também, tá? Inclusive, essa linha aqui amarela vai até o topo lá dos 14 mil, ó. 14 mil dólares vai fazendo isso aqui, ó, tá? Essa linha que eu estou acompanhando aqui agora, tá bom? Deixa eu ver se a câmera está pegando direitinho aqui. Eu não estou olhando, estou só com o monitor. Está pegando direitinho, sim, tá? Então, essa linhazinha aqui... Então, a gente pode vir testar a faixa aqui, briscar a faixa dos 35 mil dólares, sim, tá? Especialmente se a SP500 começar aí a cair forte, tá, galera? Então, isso é importante, tá? Então, fiquem de olho aí. Acho que... Eu acho que pelo menos aí um short um para um a gente tem oportunidade aí, tá? Para quase. Se a gente entrar na região dos 39 mil dólares e... E depois, obviamente, se a coisa piorar, a gente pode ir lá buscar a região dos 35 mil dólares, tá, pessoal? Então, assim, eu vou estar botando aqui, né, tentando acumular Bitcoin nessas faixas de 37.537 até a região dos 35, tá, pessoal? Vou tentar acumular aqui nessas regiões. Sem medo de ser feliz, não, porque realmente, para mim, vejo uma oportunidade grande aí, tá? O motivo de eu estar fazendo isso aqui... Ah, você pode pensar... Não deve estar maluco, né? O motivo de eu estar fazendo isso aqui, pessoal, tá? É que eu acredito que a gente não vai ter um crash para SP500 nesse momento, tá? É o que eu estou acreditando aí. O índice do dólar está na minha região aí de resistência, que eu já falei para vocês no último vídeo aí sobre isso aí também, tá? E a gente está vendo aqui o RSI do Bitcoin semanal aí querendo fazer esse rompimento, que provavelmente pode ser para cima aí, tá? Estou acreditando que isso pode acontecer. Isso pode sim levar uma pernada do Bitcoin aqui. A gente dá uma subida forte, tá bom, pessoal? Então, por isso, tentando acumular essas regiões, tá? E daí a gente pode avaliar, inclusive, de estopar aqui, ó, se você quiser, né, as compras que você fizer. Você pode avaliar de estopar aqui abaixo dessa região de 34, tá? Na minha opinião, tá? Se a gente perder essa região aqui, essa linha também aqui, ó, tá? A gente pode avaliar de estopar aqui abaixo de 34. Isso daria, dependendo da gente comprar aí, obviamente, né? Dependendo da gente comprar aqui o Bitcoin, a gente estaria aí botando um stop aqui. Vamos botar um preço médio aqui nessa faixa, mais ou menos, de 36. Aqui a gente poderia botar um stop aqui de 6%, 7%. Eu não acharia que seria ruim, não, tá, pessoal? Então, essa aqui é a minha opinião sobre o Bitcoin, tá? Pro Ethereum, seria basicamente a mesma coisa que a gente tem aqui. A gente tem uma linha aqui com esses toques no 4 horas aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente tem uma linha no toque 4 horas que levaria o preço aqui pra essa casa próxima dos 2.600 dólares. E tem uma linha mais de longo prazo aqui também, ó, tá? Que é bom ficar de olho e que levaria o preço pra casa dos 2.400 dólares aqui também, tá? 2.000, sei lá, 2.450, 460 dólares, tá? Então, é o que eu tô de olho aqui agora pro Ethereum também, tá, pessoal? Honestamente, aqui não vou tá querendo acumular muito Ethereum, não, tá? Apesar de que em julho a gente tem aí provavelmente um update importante pro Ethereum. Eu já tenho aí sacola de Ethereum. Comprei muito barato também, pessoal, tá? Então, não vou mexer, acho que não tem tanto interesse assim na Ethereum. Eu acho que com a dominância do jeito que tá aí, tá? A gente puxar aqui o grafo da dominância, que já tá baixo, tá? Eu acho que realmente é o momento da gente tentar aí, tentar acumular Bitcoin, tá, pessoal? Acho que seria mais interessante. Então, é isso, tá? Eu acredito nos fundamentos do Bitcoin, basicamente isso. Vejo, pelo menos, a inflação aí, os preços todos subindo, pessoal, tá? E pra mim, instituições querendo acumular Bitcoin, eu acho que vai ser difícil aí, tá? A gente vê Bitcoin na casa dos, né, caindo abaixo aí dos, sei lá, dos 33 mil dólares, tá? Eu realmente, eu tô achando bem complicado isso acontecer. Inclusive, vai tocar em preços médios importantes ali de várias instituições que compraram nessa região aí dos 34 mil dólares, que é realmente uma região, um suporte importante, tá? 34 mil dólares. Mas, assim de voltar aqui pro Bitcoin, então, mostrar pra vocês, a gente puxar aqui mais longo prazo, a gente vai ver que essa região dos 34 mil dólares aqui, ó, tá? Essa região aqui, ó, a gente tem bastante suporte aqui, ó, pessoal. Até aqui, ó, 34 mil dólares no VPDR, a gente tem bastante suporte aqui também, tá? Então, faz sentido a gente botar aqui stop aqui abaixo, tá? Então, até se você puder aí, tá mais garantido, botar um stop aqui nessa região abaixo dos 33, tá? Mas aí, acho que pode também ficar demais, a gente faz isso baixando muito stop e tem que ter um bom risco de retorno pra nossa operação aí, tá? Mas eu acho que, é... Eu acho que é isso aí, pessoal, tá? Acho que realmente, baira oportunidade pra gente acumular Bitcoin, tá? Eu não tô acreditando que a gente vai ter um crash aqui de fazer aqui no semanal, onde perder essa região aqui, o Bitcoin sair despencando aqui, tá? Eu acho que isso aqui não vai acontecer, tá? Mas a gente tem que ter o stop loss porque é tudo a questão de probabilidade, tá bom? Então, é basicamente isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí, tá? A gente pode ter, inclusive, passar aqui algumas outras indicadoras aqui também. A gente pode ver que no high block aqui, de mais longo prazo, aqui na BitMEX, a gente tem liquidez até a região dos 32.600 dólares, tá? Mas eu acredito que é mais forte que até a região dos 35.900, tá? Então, eu tô apostando aqui que o Bitcoin pode buscar, testar essa região dos 35 aqui, bliscar, tá? E a partir daí... Vamos ver como vai ser também, tá? SP500 aí caindo, o Bitcoin segurando, pode ser um bom sinal também aí pra gente, tá? Pode ser um excelente sinal aí do Bitcoin mostrar força nesse momento, seria muito importante. Tá bom? Então, no curto prazo, temos liquidez aqui acima. O Bitcoin pode vir buscar aqui pra poder estopar essa galera, antes de continuar uma queda mais acentuada aí, tá? Eu acredito que agora subir nesse momento aqui eu acho um pouquinho complicado. E eu gostaria, pessoal, pra poder a gente se posicionar bem aqui com o Bitcoin, gostaria de realmente, falei pra vocês há bastante tempo. Eu quero ver aqui, né, puxando o gráfico diário aqui, há 4 horas, eu quero ver mais volume entrando aí pro Bitcoin, tá? Então, é importante vocês acompanharem o volume pra ver realmente que a gente pode ter uma reversão aí dessa queda aí, tá? Então, a gente tem que ver volume entrando aqui, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse update que eu fiz aqui agora na madrugada, aí são 3 da manhã. Então, eu vou dormir um pouquinho mais de manhã aí, tá, pessoal? Espero que vocês compreendam. Então, botei aqui, já botei as minhas ordens posicionadas aqui, fracionadas, tá? E a gente se vê amanhã, vamos ver o que acontece com o Bitcoin aí, tá bom? Vamos ver se amanhã eu acordo com algumas, né, acordo com sangue ou não aqui no mercado. Mais sangue do que a gente já viu, tá bom? Então, é isso. Um abraço, deixa aquele like aí, a gente se vê amanhã. Um abraço, deixa aquele like aí, tá bom? Um abraço, deixa aquele like aí, tá bom?